Olá, pessoal. Hoje o Mundo Político trata das medidas do governo para enfrentar efeitos da pandemia do coronavírus na economia. Nos últimos dias, o Congresso aprovou medidas provisórias, projetos e uma emenda à Constituição, o chamado Orçamento de Guerra. Então, eu converso sobre as medidas com a economista Débora Freire, que é professora da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. Débora, muitíssimo obrigada por atender a gente. Oi, Vivian. Obrigada. Eu que agradeço de poder compartilhar esse debate importante com vocês nesse momento. Débora, vamos começar pela medida provisória 936, aquela medida que é um pacote de regras prevendo suspensão de jornada e salários por três meses. Eu queria saber, o governo entra com uma ajuda, os empregadores podem fazer isso até 70% do salário do empregado, tem três faixas, enfim, é uma coisa um pouco complexa. Mas eu gostaria que você analisasse a medida em si e os efeitos que ela pode trazer. Sim, a medida, na verdade, a ideia é a proteção de empresas. É uma medida importante, a partir do momento que, de fato, principalmente empresas menores podem ter dificuldade de manter o emprego. Então, aumentar o desemprego nesse momento, a reação das empresas, nesse caso, seria, de fato, demissões. E demissões, nesse momento, podem ser muito perversas, porque, primeiro, você deixa sem renda uma parte importante da população. E, segundo, que isso tem efeitos de redução no consumo e tem efeitos mais contracionistas na atividade econômica, que é, de fato, o que ninguém quer, porque nós estamos aí sob uma potencial recessão, a recessão é iminente. Então, a gente tem que blindar, ou seja, tentar congelar ao máximo a economia. E o que tem sido feito em vários lugares do mundo é que esse congelamento é feito a partir do que a gente chama de estatização dos fluxos de renda. Ou seja, o Estado entra garantindo renda, tanto para famílias informais, que é o caso da medida da renda básica emergencial, quanto para empregados do setor privado, nesse caso, para tentar manter a renda e o emprego. O que é o grande problema dessa medida? Só os dois pontos fundamentais da medida. O governo pode, ele permite, a partir de agora, a partir dessa medida, que empresas suspendam o contrato de trabalho por até dois meses, com a garantia de que os empresários não vão mandar essas pessoas embora até dois meses seguintes, ou seja, por dois meses e por mais dois meses após o fim desse período, e também possibilita corte de jornada com consequente corte de salários nas faixas de 30%, 50% e 70%. Nesse caso, no caso da suspensão do contrato de trabalho por dois meses, o governo garantiria o seguro-desemprego para o empregado, e no caso dos cortes de salários, de jornada de salários, o governo, o corte de 25%, o governo garantiria todo o seguro-desemprego, e no caso dos cortes de 50% e 70%, o governo, a empresa teria que, por exemplo, se ela corta 50% do salário, da jornada e do salário, o governo entraria tentando recompor os demais 50% do salário, só que, na verdade, não sobre o salário integral do trabalhador, mas sobre o seguro-desemprego. É aí que entra o grande problema dessa medida. A questão do seguro-desemprego, na verdade, a gente sabe, o seguro-desemprego é R$ 1.800 e poucos reais. Exato. Esse é o grande problema. O que o resto do mundo está fazendo? O que os outros países estão fazendo? Eles estão, pelo menos, o governo está cobrindo grande parte do salário do trabalhador, 70%, 80% do salário do trabalhador. Quando o governo complementa o salário com o seguro-desemprego, o teto do seguro-desemprego é R$ 1.813. Então, na verdade, vai ocorrer perdas salariais. E nós estamos falando, então, de perdas salariais num momento muito complexo, que é, de fato, nesse momento de retração da atividade econômica. E aí, nesse momento, se a gente possibilita perdas salariais, essas perdas vão ser tão maiores quanto maior for o salário do empregado, do indivíduo. Então, no momento em que a gente está tendo uma contração da atividade econômica por conta da paralisação e da redução da demanda, a gente incentiva ainda uma maior contração, porque você vai empobrecer as famílias, você vai diminuir o... O consumo é reduzido, é isso? Então, as empresas, enfim, também vão pagar por isso, de alguma forma? Exato. Isso é, de fato... Porque a gente só tem menos consumo, além das pessoas terem menos renda, menos dinheiro, elas vão deixar de comprar menos. Isso não vai acabar impactando as empresas que seriam beneficiadas? Exato. É o que a gente chama de tiro no pé. O mais... É o famoso tiro no pé, porque no momento que você já tem contração econômica, muito se fala da recuperação. Depois que esse período de isolamento acabar. E se você está empobrecendo as famílias, você está reduzindo o poder de consumo, as famílias vão consumir menos, e, obviamente, empresas, empresários, trabalham com rentabilidade. Se não tem demanda, se a demanda caiu, os empresários também não vão investir. Então, para quem esses empresários vão vender depois? Então, essa é a grande questão. Isso pode criar... Tem alternativa? Desculpa. Tem alternativa? Você está contando o problema da complementação. Não a ideia em si, mas o problema da complementação, da participação do governo. Tem alternativa? O governo teria que participar mais? O que seria? A alternativa seria exatamente o governo tentar recompor a renda do trabalhador, 70%, 80%, de acordo com o salário integral, que é o que tem sido feito no mundo todo. Tem um trabalho do pessoal da Unicamp, que eles divulgaram ontem, em que eles fizeram cenários, de acordo com as eventuais reduções de jornada. E, por exemplo, no cenário de redução de 70%, se todas as empresas aderissem à redução de 70%, a gente chega e poderá ter uma redução de 30% na massa salarial. Pense o que é uma redução de 30% na massa salarial do país. Então, provavelmente, você tem um impacto no consumo muito expressivo disso e, obviamente, um impacto recessivo, contra o acionista na economia, muito importante. À medida, então... O que é que é 30% a massa? O que seria o impacto no consumo, o que é que se geraria isso? É possível projetar? Eles projetaram? É possível. Nós já estamos tentando fazer isso, porque esse estudo da Unicamp, ele avaliou apenas esses impactos diretos na massa salarial. Existem alguns modelos de simulação que a gente consegue avaliar impactos diretos e indiretos. Nós já estamos trabalhando nisso, ainda não tenho números para dar, porque é uma simulação um pouco complicada de se fazer, mas a gente está trabalhando e vai ter esse resultado em breve. Então, é de fato um tiro no pé, porque, no final das contas, vai prejudicar as próprias empresas. E a medida seria, de fato, recompor o salário. E só um adendo, o pessoal da Unicamp também estimou que, para o governo cobrir todo o salário do trabalhador, ao invés do seguro-desemprego, isso custaria 0,2% ao mês de PIB. 0,2% do PIB a mais do que o governo já vai gastar. Então, se a gente for pensar, não é um gasto tão expressivo assim, 0,2% do PIB ao mês a mais. E isso, obviamente, o governo tem a recuperação desse valor depois, porque você tem aumento de recolhimento de impostos e assim por diante. Agora, eu devo comentar com você, saiu uma reportagem hoje, na Folha de São Paulo, ouvindo uma série de lideranças, eu não sei se você viu, lideranças empresariais e entidades patronais, ouvindo também, ouviu lá um ou dois representantes sindicais dos trabalhadores, eu acho que um só, o GT, e ouviu diversas lideranças patronais. Eles estão querendo, na verdade, que essas mudanças, e outras também em relação a impostos e medidas do governo em relação à economia como um todo, mais especificamente sobre essas relações do trabalho e essas medidas, que são excepcionais, elas passem a ser permanentes. Para além da reforma que foi feita em 2017, de flexibilização, eles estão querendo que isso se torne permanente. Como se encara esse posicionamento, essa forma do empresariado olhar e as possibilidades de um governo que tem uma orientação claramente liberal, fortemente liberal, de acolher essa demanda do empresariado. Levando-se em consideração que nós temos aí uma previsão, hoje mesmo, o Itaú falou em uma retração na economia do PIB de 6,4%. Sim, é muito complicado isso, porque isso assusta, e na verdade só mostra, de fato, o papel, o perfil do nosso empresariado. Isso já é uma história comum no nosso país. Existe, de fato, esse lobby forte do empresariado com desonerações, subvenções, angariando desonerações, subvenções, e agora a gente percebe que essa medida, esse governo, de fato, como você bem colocou, tem uma feição, de fato, por uma desregulamentação do mercado de trabalho, isso ficou muito explícito na reforma trabalhista, e é, de fato, muito complicado que esse momento seja usado para colocar para frente, para aprofundar dogmas, ideologias, a respeito de uma desregulamentação do mercado de trabalho. Os empresários, de fato, estão demandando por isso, por essa desregulamentação, só que isso é, de fato, inestabilível. Isso acontece? Eu fico pensando assim, isso voltando a lembrar que, como você mesmo mencionou no início da entrevista, e a própria projeção que o mercado financeiro está fazendo, é uma projeção do Itaú, mas não é só o Itaú que está fazendo projeções que são alarmantes em relação ao tombo que o PIB vai ter. Mesmo assim, você acredita que existe possibilidade desse tipo de demanda ser acolhida? Olha, considerando o perfil do governo, eu acredito que sim, do executivo, é, de fato, uma agenda que eles têm tentado colocar para frente. Então, eu acredito que, do ponto de vista do executivo, sim. Só que eu acho que nós também, por outro lado, estamos com um Congresso bem atuante e que tem cumprido um papel importante, cobrindo esse espaço vazio, tentando amenizar esse bate-cabeça do executivo. Então, eu acredito que talvez tenha mais resistência no Congresso, mas, considerando o executivo, acredito que seria uma medida que poderia abrir as portas para uma maior desregulamentação. E o governo foi muito específico na medida, porque, se a gente for pensar, muita gente se questionou por que trabalhadores de até três salários mínimos, a negociação pode ser individual. Ninguém entendeu isso muito bem. Se a gente olha na RAIS, a massa de trabalhadores que recebem até três salários mínimos representa 69%. Em 2018, representou 69% da massa de trabalhadores, do total de trabalhadores. Ou seja, é a maior parte do contingente de trabalhadores. Então, ele foi bastante... Exatamente, ele possibilitou essa desregulamentação e a eliminação do papel dos sindicatos para o maior contingente de trabalhadores. Exatamente para aqueles que têm menor poder de barganha, que é quem está na base da distribuição, que ganha menos, que ganha até três salários mínimos. Então, até mesmo do ponto de vista... E isso pode sofrer aí questionamentos trabalhistas? Sim, sim. Principalmente... ...reclamentação de possibilidades? Já sofreu, inclusive, principalmente do STF. Eu acredito que... Isso é pedido provisório. Então, depois vai para o Congresso para virar lei. Aí que eu acredito que haja resistência. E também, inclusive, o ministro Lewandowski já colocou que, na verdade, a parte dos trabalhadores de até três salários mínimos vai precisar, de fato, ser comunicado. As empresas vão ter que comunicar aos sindicatos. A negociação pode ser individual, mas os sindicatos vão ter que ser comunicados. Então, isso já amenizou um pouco, né? Essa medida que, de fato, tende a ser desastrosa para os trabalhadores. Porque eu já coloquei essa medida desastrosa do ponto de vista recessivo, porque você está diminuindo o poder de compra da população no momento que você deveria manter para a retomada ser mais rápida. E também é muito danosa do ponto de vista da desigualdade. Porque a gente fazer a rocha salarial focada e aí, principalmente, na classe mais baixa, que é a maior parte da nossa população, a gente, de fato, está aumentando a desigualdade no nosso país, que já é abissal. Isso já aconteceu no ano passado na ditadura militar, quando nós tivemos políticas de arrocha salarial. Grande parte da desigualdade, do nível da nossa desigualdade, nos anos 90, era explicado pelas políticas de arrocha salarial da ditadura militar, e agora, como medida desse tipo, a gente pode, a gente já está, a desigualdade já vem aumentando desde a recessão, desde a crise, de 2014, 2015, 2016, e agora a gente pode acelerar esse processo de aumento da desigualdade. Isso é muito complicado. Débora, vamos avançar aqui, porque nós ainda temos dois temas importantes, que eu queria que você fizesse uma análise, nós não podemos esticar tanto quanto nesse, mas, enfim, o abono, o auxílio emergencial de R$ 600, que pode ser de R$ 1.200 para as chefes de família, como é que você viu essa, que foi, acabou que o Congresso é que viabilizou esse valor, porque, na verdade, originalmente, o projeto prevê R$ 200, o projeto que era do governo, eu queria que você dissesse do impacto que isso vai ter na economia e como é que, o que é, quer dizer, se isso compensa um pouco a situação, em que medida compensa, e também falar um pouquinho sobre o orçamento, mas aí, gente, o orçamento de guerra, nós entramos lá, que tem uma questão que eu queria que você abordasse, mas vamos lá. sobre o auxílio. Sobre o auxílio, é medida importantíssima, vai na direção correta, como você bem colocou, era, o proposto pelo governo era um auxílio muito baixo e um desenho, de fato, que ele não tinha especificado bem o que iria fazer, era R$ 200, e foi, de fato, acadêmicos que lutaram por esse benefício e o Congresso acatou e colocou para frente, então, de fato, é uma luta tanto de pesquisadores quanto a aceitação disso pelo Congresso. acredito que, de fato, é uma medida extremamente importante que vai, de fato, auxiliar as famílias informais, autônomos e de baixa renda. É importante, na medida, que consegue manter a renda e manter o consumo dessas famílias, ou seja, você garante o nível de renda mínimo, o benefício está sendo chamado de renda básica emergencial por três meses, então, você garante o nível de renda mínimo para que essas famílias possam continuar sobrevivendo, consumindo e, ao mesmo tempo, você possibilita que as famílias fiquem em casa, porque o grande problema era, de fato, essas famílias ficarem totalmente sem renda, que é o que já está acontecendo, e essas famílias irem para a rua, irem trabalhar, porque, e aí, consequentemente, a gente aumentar a curva de contágio, a velocidade de contágio. Então, é uma medida muito acertada, vários países utilizaram medidas semelhantes, acredito que a medida, o valor de 600 reais poderia ser maior, mas os 600 reais ele está dentro das possibilidades, achei que foi um valor razoável, o grande problema é a duração, eu acredito que precisaria durar mais do que três meses, acredito que teria que ser pelo menos seis meses, exatamente porque a nossa retomada vai ser muito lenta, e a reabsorção dessas pessoas no mercado de trabalho, mesmo que informal, ou seja, a reabsorção dessas pessoas, a possibilidade dessas pessoas voltarem a recompor suas rendas, isso demora. Então, eu acredito que vai faltar dinheiro, vai faltar dinheiro, é isso? Como você diz, a reabsorção, mesmo que os informais, mesmo que os, para os informais, isso é por quê? Porque vai faltar dinheiro quando a gente vencer a crise? Sim, porque a recessão ela é iminente, então, um país em recessão a renda está diminuindo, se a renda diminui, se a renda diminui, diminui demanda, então, exatamente o nível de atividade econômica vai estar mais baixo. Então, a reinserção dessas pessoas, inclusive no mercado informal, também vai ser mais lenta. E, de fato, três meses é muito pouco. Esse benefício, ele pode ser prorrogado, e eu acredito que, de fato, ele tenha que ser prorrogado, exatamente para a gente evitar que essa recessão vire um círculo vicioso, porque é uma parte importante da população, e se, de fato, essas pessoas demoram a ser reabsorvidas, e a gente fica com, a gente diminui muita renda, isso alimenta ainda mais a recessão. Agora, Débora, o orçamento de guerra, como foi chamado, mas, enfim, ele é uma PEC que ainda não terminou de ser aprovada, que ainda está no Senado para ser examinada, há ainda discussão, mas pode ser, até que seja ainda nessa terça-feira, ainda hoje, mas o fato é que essa PEC ela permite uma série de medidas para que o governo possa gastar. O governo insistiu na PEC, apesar de já ter tido uma autorização para descumprir a lei de responsabilidade fiscal, a regra de ouro, mas insistiu para que houvesse a PEC. Nessa PEC consta uma coisa que me deixou muito curiosa, que é essa autorização para que o Banco Central compre títulos de bancos privados. Tem uma série de questões, mas essa é uma delas. Quer dizer, o objetivo, supostamente, é para que o governo irrigue o mercado financeiro com dinheiro para que ele possa emprestar. E o próprio governo admite que existe uma dificuldade de chegar, o dinheiro chegar na ponta. Emprestar para empresários, para as famílias, para os... e é um questionamento também sobre o tipo de banco ou de instituição financeira que vai poder vender esses títulos. Eu queria que você comentasse isso, porque isso está sendo bastante criticado, porque seriam parcelas do capital que estão sendo beneficiados e não vão ser atingidos, vão ser ainda mais beneficiados. Você acha que é isso? Essa medida é de fato controvérsia, mas a gente tem que analisá-la com cuidado. Vou falar um pouquinho só do orçamento de guerra, que você tocou nele, e vou chegar nessa medida. A PEC do orçamento de guerra é importante porque a ideia, o objetivo, é que a gente tenha um orçamento separado. Isso é importante porque, primeiro, a gente precisa de celeridade nesse processo. como a gente está enfrentando uma calamidade pública, é preciso que o planejamento e a execução dos gastos para enfrentar a calamidade seja feito de forma rápida. Então, com o orçamento de guerra, por exemplo, prevê que ele obriga o Congresso a emitir pareceres sobre gastos em 15 dias, ou seja, você aumenta muito a celeridade do processo, de todo o processo. Isso é bastante importante. E ainda, você torna mais claro e mais transparente as ações que são feitas exatamente para enfrentar a calamidade. Porque, senão, poderia acontecer o quê? No momento de expansão de gastos, que é o que está acontecendo agora e o que tem que acontecer, a gente poderia ter outros gastos que nada tem a ver com a calamidade também aumentando. Então, é importante ter, de fato, um orçamento separado nesse momento exatamente para acelerar esse processo e para dar transparência em relação aos gastos e às fontes de custo. Então, isso é importante. o que, na verdade, o governo, de fato, errou bastante foi condicionar a renda básica emergencial à aprovação da PEC. E aí, isso foi, inclusive, rechaçado, não precisava, a renda básica emergencial não precisava da aprovação anterior da PEC. E aí, de fato, a renda básica emergencial já foi sancionada. A pessoa não atrasou o processo. Exato. Isso foi, de fato, um engodo jurídico. Isso não precisava. O que atrasou o processo, inclusive, mas agora já foi, o aplicativo está, inclusive, foi lançado hoje. O aplicativo de cadastro. E agora, é importante que, de fato, essa PEC seja aprovada para a gente conseguir ter um orçamento separado, capaz de lidar com essa calamidade pública. e nessa PEC exatamente tem essa questão da compra, da possibilidade de compra de títulos públicos e privados repúblicos pelo Banco Central. Essa medida, embora controversa, a gente tem que ter cuidado para analisar, porque isso está sendo feito em vários outros países do mundo e, de fato, é feito exatamente porque existe um risco de insolvência do sistema financeiro. Isso não é bom. Nós estamos numa crise que agora é diferente da crise de 2008. A crise começou no lado real da economia. A gente tem aí uma paralisação da oferta, as atividades econômicas param e, consequentemente, também uma queda da demanda. É uma crise do lado real da economia. Então, a gente não tem, por exemplo, os efeitos de uma crise financeira. Só que, se isso passa a acontecer, ou seja, se ocorre risco de insolvência de instituições financeiras, mesmo que privadas, a gente passa a enfrentar os efeitos de uma crise financeira, que vão se somar à crise pelo lado real da economia. E isso, de fato, é muito complicado. Enfrentar agora não é bom para a gente que a gente tenha os efeitos de uma crise financeira, a propagação de efeitos de insolvência de instituições privadas. Então, isso é medida exatamente... Mesmo que essas instituições, desculpa, mesmo que essas instituições não sejam aquelas que são instituições que mantêm correntistas, mesmo que sejam instituições de investimento. Exatamente. Até mesmo, porque essa é a questão, você colocou no começo. A gente precisa agora ter uma liquidez e uma irrigação de crédito na economia e de crédito, inclusive, mais barato, que é muito importante para que a gente consiga amenizar os efeitos dessa recessão e dessa crise, os efeitos econômicos. Então, é essa... Os bancos não estão soltando o dinheiro, estão dificultando e estão encarecendo... Exato. O crédito é importante tanto para as famílias nesse momento, ou seja, famílias que podem ter perda de renda precisam conseguir tomar crédito para fazer frente às suas despesas e empresas que também têm dificuldade de manter seu fluxo de caixa, no caso, por conta da paralisação, também precisam conseguir tomar crédito. Então, por exemplo, se a gente, nesse momento, conta com os efeitos de uma crise financeira, isso seria muito deletébio do ponto de vista econômico. Então, na verdade, essa medida possibilita o Banco Central, num caso de insolvência de instituições financeiras, comprar títulos no mercado secundário, ou seja, não títulos novos, mas títulos que já estão circulando nesse mercado, no mercado secundário, é, de fato, uma medida importante para garantir que a gente não sofra os efeitos de uma crise financeira. Agora, o que poderia ser colocado aí, que eu acho que é importante, seriam condicionalidades. Por exemplo, proibir, então, a colocação de bônus, a distribuição de bônus, né, em relação a esses títulos, a distribuição de dividendos, por exemplo, a gente poderia, isso poderia ter, ser pensado algum tipo de condicionalidade para evitar de fato que essa socialização desses prejuízos que estão acontecendo não sirva, na verdade, para enriquecer mais quem é detentor de capital. Então, acho que a medida é importante, mas precisa, precisa ter condicionalidades. Infelizmente, nosso tempo acabou, nossa conversa sempre se estende, muito boa a conversa, mas o tempo acabou, mas acho que nós passamos em revista a pauta a grosso modo. Eu queria muitíssimo agradecer você de novo por conversar com a gente. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Obrigada, Lili. Até a próxima, Débora. Até, tchau. Tchau.